Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um Workshop da Casa. Antes de começarmos este Workshop, eu queria só voltar a agradecer mais uma vez a todos os que estiveram presentes connosco no evento relacional. Agora vamos ter novamente este período, ou esta temporada, com os workshops da Casa, mas quando houver novidades, contamos também a informar-vos para contar convosco também. Hoje vamos falar, vamos começar a tratar da próxima estação, do inverno, e vamos falar de imprimibilização do exterior. Para isso, tenho comigo hoje um homem que, como ele diz, já nasceu nesta área, ele é de Gaia e é representante de uma das nossas marcas parceiras, é o Emanuel Couto. Olá, Emanuel. Bem-vindo ao Hamerlan. Hoje vamos falar de três produtos, mas vamos começar com um que é único no mercado, verdade? Estou a dizer uma verdade? Estou a dizer uma verdadeira, do silicone líquido, da Rubsan e da Enkel. Rubsan e Enkel, é a mesma coisa? É a mesma coisa? A Enkel é multinacional, a empresa mais, se quisermos chamar assim, a companhia, não é? Ok. Uma das maiores companhias do mundo, e depois utilizamos a marca Rubsan como sendo a marca onde dispomos de todos os produtos que estão envolvidos na área de imprimibilização. Muito bem. Entre eles, o silicone líquido, que é aquilo que vamos falar agora. Muito bem. Então, o que é o silicone líquido? Ora bem, o silicone líquido é, então, um tipo de imprimibilização em membrana. Portanto, há vários tipos de imprimibilização, nós vamos estar aqui a explanar sobre tudo. Ok. Mas o silicone líquido é um daqueles que, comumente, se chama imprimibilização em membrana. Ok. A grande diferença do silicone líquido para as outras membranas que existem no mercado é que é o único produto que é 100% do silicone. Portanto, quando aplicamos o SL3000, estamos a aplicar, no fundo, uma membrana que é completamente silicone. Posso dizer que é como pegar num cartucho de silicone e barrá-lo no chão? Praticamente? Quais? Sim, sim. Estamos a falar exatamente dessa tecnologia. Ok. A tecnologia é silicone. E se nós repararmos, ou pelo menos temos esse conhecimento, de que o silicone é dos melhores produtos em várias das áreas onde a imprimibilização mais precisa dessas características, como sejam a elasticidade, o silicone é o produto mais elástico que existe, como seja, por exemplo, a resistência aos ultravioletas, ou algo também muito importante nas imprimibilizações, é importante que se estiverem expostas ao sol tenham resistência a isso, a capacidade também de conseguir ser resistente à água estagnada, o silicone é dos poucos produtos que nós podemos afirmar que conseguimos fazer um tanque ou uma piscina com ele e colocar a água lá dentro, ele não deixa passar a água, isto também é importante. Então posso fazer a minha piscina com este piscina? Podes fazer a tua piscina com ele. Posso. Então vamos falar sobre imprimibilização. Imprimibilização. Exato. Alguns cuidados que nós temos que ter quando abordamos o tema imprimibilização. Ok. Claro que a ideia que queremos transmitir aqui é a facilidade daquilo que hoje em dia se vulga chamar do it yourself, não é? Se todos conseguimos fazer as coisas tendo os produtos apelados e para isso os produtos têm que ser simples, nada complicados, para que não seja necessário muitos profissionais. Ok. E é isso que quer a Enkel, quer o silicone líquido também tentam fazer. Arranjar um produto que seja simples de aplicar, que o consigamos fazer com alguma simplicidade e que seja, acima de tudo, eficaz. Ok. Então, quais são alguns dos cuidados que nós temos que ter quando falamos de imprimibilização? Costumo dizer que uma das coisas mais importantes para termos sucesso na imprimibilização é, antes de partirmos para a aplicação do produto, olhar para o que nós temos. Portanto, eu chego ao terraço, àquilo que quero imprimibilizar e vou ver quais são os problemas que posso ter lá. Ok. Onde é que está? E se nós olharmos para o nosso cenário que tu construístes muitíssimo bem, está perfeito, temos aqui alguns dos problemas que às vezes lá em nossa casa encontramos quando queremos imprimibilizar. Ok. Como seja, temos, por exemplo, um rodapé que está descolado, não é? Saiu da parede. Vamos ter que resolver este problema. Temos o cerâmico que, por qualquer motivo, diferenças estruturais, fissuras, amplitudes térmicas, partiu o cerâmico. Portanto, temos aqui um foco de infiltração. Temos também a situação, por exemplo, de a massa das juntas saiu já de algumas das juntas. Portanto, a umidade está a se infiltrar aqui debaixo do revestimento cerâmico. Ok. E temos situações em que não temos cerâmico e temos, por exemplo, cimento, não é? Temos betonilha no chão. Bom, e também precisamos de imprimibilizar isto. Ok. Bem, então, a partir daqui temos de definir o que produtos precisamos para fazer o quê. Ok. Bom, então, temos um rodapé que está descolado. Precisamos de o colar. Exatamente. A maioria das pessoas diria, ai, precisamos de comprar um cimento de cola, depois juntar com a água, depois os cimentos de cola, são muitos quilos, não é? Exatamente. Nada mais fácil do que eu dar-te... Um produto que tu tens aí, que é... Eu dar o não mais pregos todos os materiais, que no fundo é aquilo que às vezes se chama cola de montagem, dá para interior e exterior e vamos utilizar poucos pontos de cola para podermos colar o rodapé à parede. Ah, ia-te fazer uma pergunta. Sim, sim. Isto porque eu aprendi há pouco tempo que não se deve colocar, que se deve colocar por pontos ou de maneira a que haja respiração ou circulação de ar entre a cola. Exato? Sim, isso é verdade. Devemos, assim, este tipo de produtos tem uma secagem por contacto com a umidade do ar. Significa que se nós fizermos, vamos imaginar que temos um cerâmico quadrado, se fizermos cordões fechados, o que vamos ter é que não há circulação de ar para que a cola possa secar, por isso devemos sempre dar espaço a que o ar possa circular. A tendência realmente é de fazeres o quadradinho e umas coisinhas no meio, não é? É? A tendência... Sim, é possível. Diz que sim, que é para não passar só o ar. É a tendência... Sim, é possível. Parece-nos mais eficaz, não é? Exato. É, mas não. Devemos usar cordões. Ou cordões em zig-zag, ou cordões verticais separados uns dos outros, de forma a que haja essa circulação. Bom... Muito bem. Como vimos, muito simples, aplicamos e está... Isto? A questão aqui, não é importante que a secagem seja imediata, não é? É importante é que ele fique seguro no momento para que possamos agora trabalhar. Ok. Pronto, então, já resolvemos este problema, ele já não sai daqui, podemos passar para resolver outro problema. Tínhamos visto que temos aqui algumas fissuras no pavimento, temos juntas do pavimento que não tem já a massa das juntas e então há várias formas de resolver isto. A forma mais demorada é nós comprarmos mais uma vez uma massa de refazer juntas, misturar com água, chegar aqui e aplicar, deixar secar a massa durante alguns dias e depois impermeabilizar. Muito bem. A grande vantagem do silicone líquido... Cucu! É que eu posso fazê-lo utilizando o próprio silicone líquido. Ou seja, ele substitui a massa de juntas. Exatamente. Vamos usar esta embalagem que já foi usada, já foi aberta há algum tempo e então... E ele existe em várias cores, correto? Sim. Estava-te a ver... Vais usar o cinzento, mas existe cores... Eu vou usar o cinzento, mas no nosso cenário aparecem inclusive as cores disponíveis, ok? Ok. Portanto, o silicone líquido existe em quatro cores diferentes, o branco, o preto, o cinza e o telha. Existe também em três tipos de embalagens, embalagem de 1kg, 5kg e de 25kg. Ok. O cenário tem as três embalagens e as cores. Pensámos em tudo. Exatamente. Bem, o silicone líquido... É super produtivo isto. É um produto, como podemos ver em gel, parece em gel, não é? Tem bastante consistência, o que significa que eu consigo utilizar o silicone líquido para tapar as fissuras que possa ter. Ok. E isto elimina-me logo muito tempo e trabalho com outros produtos. Ele tem algum limite de espessura? Não, o silicone líquido... Exatamente. O silicone líquido, outra das vantagens sobre outras impermeabilizações, é que nós podemos colocar qualquer nível de espessura que ele funciona sempre bem. Portanto, numa situação destas, vejam como facilmente nós conseguimos eliminar aqui estes problemas antes de passarmos à impermeabilização. posso fazer isto com a espátula, mas também posso fazer isto com uma trincha. Também posso chegar ali e preencher a junta com uma trincha. Portanto, é um produto que podes aplicar à espátula ou à trincha. Portanto, é como se fosse uma massa e uma tinta misturada. É como se fosse uma... Vamos imaginar o silicone líquido como uma tinta em gel, por exemplo, que me permite fazer enchimento, não é? Porque eu posso ter uma tinta líquida em que se eu aplicasse desta forma daqui por algum tempo a tinta ia desaparecer. No caso do silicone líquido, não. Consigo ter a junta completamente preenchida sem que o produto desapareça. Ok. E depois temos que limpar o excesso. Limpamos como uma massa, porque a massa de junta nós aplicamos e depois limpamos o excesso, não é? Neste caso, como nós vamos fazer a impermeabilização aqui, outra vez, não é? Não precisamos de limpar o excesso, não será necessário. Ok. Eu neste momento estou a tapar... Se fosse só para resolver este problema? Se fosse só para resolver este problema, sim, até aplicaria só com a espátula, por exemplo, ou com um pincel mais pequenino e aplicava só na zona e depois limpava, podia limpar o excesso. Ok. Bom. E agora uma novidade, que é, eu não só posso utilizar uma trincha ou uma espátula para aplicar o silicone líquido, mas também posso utilizar um rolo de pintura. Aqui vamos utilizar este pequenino, porque o cenário é mais pequeno. Se tivéssemos um cenário grande, imaginemos, por exemplo, esta obra que está a ser aqui realizada e um terraço enorme ali, utilizávamos um rolo grande. Um rolo. Sim, senhor. Um rolo bem grande. Ok. Ok. Mas utilizámos isto já de seguida. Bem. Deixa-me só aproveitar para relembrar os nossos clientes lá em casa que podem colocar as vossas questões e aproveitem que nós estamos aqui para esclarecer as vossas dúvidas. Bom. E a dizer que, então, a partir de que nós preenchemos ali algumas das fissuras, vamos começar a fazer a impermeabilização. Ok? Ah, ok. Primeiro resolveste a fissura. Isto é uma coisa... Fizemos o preenchimento, fizemos o preenchimento e agora resolvemos. Normalmente, devemos ter sempre o cuidado de preencher primeiro as zonas onde temos mais diferenças. Uma das zonas onde é mais importante começar é, por exemplo, aqui nestas ligações entre a nossa parede e o terraço. Aquilo que costumamos recomendar é fazer aqui um preenchimento de forma a ficarmos com uma área ligeiramente arredondada. Pois eu ia te perguntar se deve subir um bocadinho o rodapé. Sim. Aqui neste caso, vamos imaginar que tínhamos um murete feito em tejolo, que é o caso do que está aqui. não é? Não é? E o que é que podemos fazer com isto? Vou por isto aqui para não nos estorvar. O que é que podíamos inclusive fazer? Podíamos impermeabilizar a parte do murete também. Não é? Porque assim, se algum dia tivéssemos um problema de umidade a entrar aqui pelo murete, tínhamos um murete impermeabilizado. Portanto, deixamos aqui neste canto uma quantidade maior e isto tem um objetivo. Ok. Que é? Que é, como aqui nesta zona temos materiais diferentes, temos cerâmica e normalmente temos uma parede, as dilatações dos materiais com as amplitudes térmicas são diferentes e nós criamos ali uma espessura ligeiramente maior do silicone líquido para termos uma maior capacidade elástica sem que ele possa partir. A vantagem do silicone líquido é que eu posso fazer isto de uma só vez. Posso deixar a espessura que eu quiser de uma vez só. Pronto. E depois então, poderíamos continuar a fazer o mesmo pelo resto da ligação do nosso braço. Quando tu estás a aplicar o produto sobre a cerâmica. Eu estou a aplicar sobre a cerâmica, exatamente. Mas nós podemos aplicar, imagina, antes da cerâmica, se eu quiser, tiver um terraço em cimento, não é? Só a placa. Se eu quiser impermeabilizar antes de aplicar a cerâmica, também posso usar este produto. Vamos deixar a resposta a essa questão. No ar, para quando estivermos a aplicar sobre o cimento. Ah, está bem. Pode ser? Pronto, pode ser. Então vou aproveitar enquanto tu pintas para te fazer uma pergunta. Pronto. Dos nossos clientes. Ora bem. Ora, a senhora Ana Paula pergunta. Seria bom revestir, para revestir uma cisterna? Podemos deixar isso para responder também quando estivermos a aplicar a parte do cimento. Pode ser, Ana Paula. Só um bocadinho, vamos já responder. Tem muitas ligações. Está muito ligado ao que vamos fazer. Bom. Então, nós aplicamos aqui na nossa lateral. Posso aplicar um bocadinho? Podes, claro que sim. Ah, obrigado. Desculpe. Mas dá-me bastante. Aliás, a questão do faça você mesmo é isso mesmo. Se até a Joana consegue fazer. Joana, por favor. Se eu quiser posso encharcar? Não, não posso encharcar. Sim. Podemos aplicar a espessura que quisermos. Vamos ver. Normalmente recomenda-se que esta impermeabilização seja realizada em duas passagens ou em duas de mãos. Ok? Ok. Pronto. O que não significa que se eu quiser aplicar toda apenas de uma vez, não o possa fazer. Porque é que normalmente se recomenda a aplicação em duas passagens? É importante fazê-lo por uma questão de garantirmos que se falharmos alguma área na primeira de mão, na segunda de mão dificilmente falhamos no mesmo local, não é? Ok. Assim garantimos que temos duas camadas, que temos a superfície toda regular. Tudo leve. Outra das vantagens também é que se aplicarmos em duas de mãos, como vamos aplicar menos espessura por de mão, também temos uma secagem mais rápida, não é? Ah, ok. Temos menos espessura de produto. Bom. Sim, pronto. Não tem muita vantagem. Eu estive a aplicar ali com um rolo, como viste, até sujei as mãos. Queres que eu dás-me um rolo que eu tento resolver aqui? Não, não, não. Eu aproveito para... Ah, para explicar. Explicar um outro truque que também é importante, que é, além de estarmos a falar de silicone, que é difícil para tirar seja de onde for, que comumente se diz que silicone e água não se misturam, então vamos fazer magia. Vai acontecer aqui magia. Ah, mas não se consegue ver lá em casa a magia que tu estás a fazer? Não, sim, sim. Consegue? Ó, ó, ó. Ó. Saiu. Não é? Ou seja, isto é milagroso. Tem todas as propriedades do silicone, menos a mais chata que é a de conseguir tirar 10 mãos e conseguimos limpar. Conseguimos limpar, exatamente. Portanto, é fácil fazer a limpeza com água, algo que não é fácil fazer com impermeabilização de membranas poliuretano ou por aí fora, ok? Ok. Isto também é um dos truques importantes. Ok. Por isso, isto também é importante porque temos outra vantagem que é, em algumas das imprimizações, de outro tipo de imprimibilizações, as ferramentas ou são lavadas com solvente ou vão para o lixo. Sabemos o que é que fazem os solventes, ou meio ambiente ou então as ferramentas vão para o lixo causando desperdício. Aqui eu posso sempre no final do trabalho lavar as ferramentas com água e tenho as ferramentas prontas para outras aplicações. Muito bem. Bom, como este rolo está menos próprio para consumo... Posso? É que sabes. Sim, claro que sim. Numa fachada também pode-se aplicar o silicone líquido? Sim, sim. Sem problema. Pode aplicar numa fachada. Aliás, aquilo que nós falamos aqui sobre a aplicação neste moreto lateral, se o moreto for maior, pode aplicar. Ou mesmo na fachada toda da varanda, por exemplo. Mesmo na fachada. Exatamente. Vamos só. Bom, então vamos avançar aqui uma questão que é, estamos sempre a falar de um produto de impermeabilização. Não estamos a falar de uma tinta. Ok? Estamos a falar de impermeabilizar. Por isso eu só vou aplicar numa fachada se tiver um problema de infiltração de umidade e quero impermeabilizar a fachada. Não é só porque... Porque não é para pintar a parede. Ok? Ah, ok. Estamos a falar de impermeabilização. Bom. Há aqui uma senhora que também é a Suzana Oliveira e está a perguntar qual é a preparação prévia do pavimento, portanto a limpeza, e se pode ser aplicado em tempo úmido? Ou no caso... Isto já são muitas perguntas. Mas é um caso... Então espera. Vai. Preparação prévia do pavimento e limpeza. Sim. Se pode ser aplicado em tempo úmido e se pode ser aplicado sobre pele elástica? Então vai. Vai. Vou deixar aqui uma de cada vez. Uma de cada vez. Então. Aplicar sobre... Vamos começar pelo fim. Pela elástica. Sim. Pode aplicar sobre pele elástica, desde que vamos retirar todos os resíduos que não estejam bem seguros, bem agregados no suporte, bem limpinho, sem problemas de desagregação e então podemos aplicar sobre pele elástica. Ok? Aliás, podemos aplicar sobre qualquer membrana. Sobre qualquer superfície. Uma das vantagens, mais uma vez, do silicone é que ele consegue ter um bom comportamento, seja qual for a superfície onde nós o estamos a aplicar. E ele é elástico, não é? Se nós pensarmos, o silicone, o silicone, aquele que vulgarmente conhecemos nos cartuchos, é utilizado para a vedação de vidros, para a vedação de caixelharias no exterior, para a vedação de uma série de situações, não é? E para superfícies difíceis com pouco agarro, não é? Que é o caso do vidro, por exemplo. Pronto. Portanto, sim. Podemos aplicar. Qual era a outra questão? A limpeza. Ah, se pode ser aplicada em tempo úmido? A aplicação em tempo úmido depende. Desde que não chova, nas horas seguintes, após a aplicação, podemos aplicar. Temos é de garantir que o tempo pode estar úmido, mas não há o nível de umidade. Não está excessivo de forma, porque vamos pensar, se temos um produto de vaso aquosa e se eu tiver muita umidade no ar, eu não consigo fazer com que a umidade saia do silicone, em termos simples, não é? Para secar. Para poder secar e transformá-lo em película seca. Portanto, em tempo úmido, desde que haja garantia de que não chove nas horas seguintes, sim, que se possa aplicar. E... Ah, desculpa. A preparação... A preparação e a limpeza. A preparação da superfície. Sim, superfícies limpas. Nós aqui não limpámos a superfície porque a Joana fez isto e teve o cuidado de limpar a superfície. Porque eu estive a esfregar aqui antes de começar o workshop. Exatamente. Está muito bem limpo. Portanto, estava limpo, estava regular. Claro que é importante que não haja materiais em desagregação, que não haja poeiras, que não haja umidade, não é? Uma das coisas que às vezes algumas pessoas perguntam, e eu vou-me antecipar algumas perguntas que surgirão entretanto, é... Ah, posso aplicar com a superfície úmida? Eu costumo responder... Convém termos a noção de uma coisa simples, que é... Eu considero que não é inteligente aplicar impermeabilização com a base úmida. E isto por uma razão muito simples, e é daquelas lá para a Alice, que é... Se eu tenho uma base úmida e vou pôr uma impermeabilização por cima... Ela vai ficar retida. A umidade, se não sai no sentido exterior para fora, vai para onde? Para dentro. Portanto, é melhor não aplicar nunca impermeabilizações em superfícies úmidas, não é? Portanto, deixamos secar a umidade e então aplicamos. Isto é diferente de fazermos uma reparação de emergência, não é? Por exemplo, vamos imaginar que estamos em casa e está a chover, há uma fissura no terraço e tenho que recuperar aquilo rapidamente enquanto está a chover. Sim, se é possível fazer, mas isso faz-se com qualquer dos colas e vedas hoje à venda aqui no Leroy, com qualquer um dos colas e vedas que seja polímero, qualquer um deles faz uma reparação de emergência debaixo d'água, mesmo que esteja a chover. Mas isso, reparamos só aquela fissura e deixamos aquilo secar e então mais tarde, quando a superfície está seca, fazemos a impermeabilização. Ok, então vamos a coisa como deve ser. Bom, o que é que nós atingimos quando temos o silicone líquido seco? Atingimos uma membrana, não com esta espessura, a espessura recomendada é inferior a esta. Nós aqui quisemos dar a conhecer a possibilidade de utilizarmos duas cores e também a recomendação que nós temos de utilizar duas cores, quando utilizamos duas de mãos. Qual é a vantagem? É que eu quando aplico a segunda de mão consigo saber exatamente onde é que estou a aplicar. Ok. Enquanto que se eu agora aplicar outra de mão aqui em cima, a cor é a mesma, posso ter algumas falhas. Se eu aplicar em duas cores diferentes, consigo ter sempre a noção de onde é que apliquei e onde posso estar a aplicar, a aplicar menos. E se a espessura tem o quê? É um milímetro mais ou menos? É mais ou menos a que podemos... Não, esta espessura é maior. A espessura que nós recomendamos final são 2,5 milímetros, espessura final. Como é que nós conseguimos fazer isto? Ok. Não é? É logo a pergunta. Não, é muito simples. É muito simples. A recomendação técnica diz que devemos utilizar 2,5 kg por metro quadrado, nas duas de mãos. Ainda mais fácil. Eu tenho 10 metros quadrados para aplicar. A 2,5 kg por metro, vou aplicar 25 kg. Ok. Significa que eu compro um balde de 25 kg e enquanto o balde não acabar, eu não posso deixar de aplicar. Muito bem. Posso aplicar numa de mão só, como disse, posso aplicar em duas de mãos, em três, em quatro, em cinco. Devemos sempre ter o cuidado de quando estamos a aplicar, aplicar camadas homogéneas. Isso é outra das vantagens do silicone líquido. É que, devido à sua consistência, eu consigo ter a noção cabal da espessura que estou a aplicar. Eu sei que esta espessura é demasiado e sei que aqui tenho uma espessura que rondará o milímetro. Portanto, visualmente, é muito simples nós conseguirmos perceber a espessura que estamos a aplicar em cada uma das mãos. Ok? Por isso, não é difícil de sabermos se estamos a aplicar demasiado produto ou pouco produto. Ok. Deixa-me só confirmar aqui as questões. Ah, hoje temos muitas perguntas. Nós vamos responder a todos. Isso é bom, isso é bom. Se não conseguimos responder no workshop, não se preocupem. Continuem a mandar, nós respondemos. Espera aí. Este silicone líquido dá para betomar juntas exteriores? Já tínhamos falado, não é? Sim, estamos a falar de impermeabilização. Ok. Betomar juntas exteriores, há uma panóplia de produtos que podem ser utilizados. Ok. Portanto, pode ser usada em fachadas, já respondemos. Se dá para utilizar em material poroso? Dá para utilizar em materiais porosos. Aliás, a questão do cimento... Vamos falar agora a seguir. Exatamente. Se pode ser utilizado em madeira como substituição, por exemplo, de uma tela asfáltica? Sim, sim. Num abrigo, por exemplo, de jardim? Num abrigo, por exemplo, perfeito. Podemos aplicar este produto? Na casota do Balbi, não é? Para evitar que ele... Do Balbi, é mesmo à norte. Na casota do Balbi, pode ser aplicado na fachada de um prédio revestido em pedra? Vive num que tem fissuras e provavelmente podem vir a cair as pedras, provavelmente. Portanto, pode ser usado na pedra? Pode ser usado na pedra, mas o silicone não vai colar as pedras. Se as pedras podem vir a cair, convém garantir que as pedras estão seguras. Se ele pode ficar aí um bocadinho a segurar, mas depois acaba por cair. Vamos ter sempre uma noção que é, estamos a falar de uma membrana de impermeabilização que não é transparente, não é? Portanto, se tiver uma fachada em pedra... Sim, aqui há uma questão estética também, não é? Esteticamente, eu vou tapar aquilo, mas sim, é possível. Mas existem outras funções para pedra, que vamos falar mais a pouco. Oh, muito bem. A Joana já domina a matéria. E há aqui um senhor que pergunta... Podemos passar ao cimento? Podemos. Vou só fazer mais esta pergunta. Se fosse apenas para preencher as juntas em azulejo, como é que se deve limpar o silicone líquido em excesso? Que era aquilo que eu estava a perguntar à pouco. Quanto tempo após a aplicação? É logo? Sim, embora eu preferisse centrar-me na impermeabilização, porque aqui estamos a dar utilizações ao silicone líquido para o qual ele não foi construído. Ok, nós estamos só a tentar resolver... Sim, aqui é resolvermos um problema localizado, ok? Tapar juntas em azulejo é uma coisa diferente. Existem muitos produtos em que isso pode ser feito, produtos parecidos com... Não se usaria este produto só para estar juntas. Portanto, usa-se para uma situação pontual, onde temos uma fissura... Aqui abordamos essencialmente a impermeabilização. A impermeabilização. E ainda não disse-se mal, que eu já estava a pensar, eu hoje vou me enganar 50 vezes a impermeabilização. Eu sei que não. Então, vamos falar de cimento, certo? Vamos falar de cimento, exatamente. Bom, antes de falarmos da parte de cimento, vamos falar aqui que cumpre-se mais ou menos as mesmas regras, que quando falamos no cerâmico, mais ou menos, porque se tiver fissuras no cimento, aqui não há fissuras no cimento, porque isto nem sequer é cimento... Mas parece mesmo. Pois parece. Parece mesmo cimento, ok. Parece cimento, está muito bem pintado. Está muito bem pintado. Bom, mas se tivesse fissuras no cimento, poderia utilizar o mesmo sistema, tapar a fissura com o silicone líquido e depois fazer o restante da impermeabilização. Ok. Outra questão importante quando é cimento. Se tivermos uma base de cimento ou de botonilha, já com alguns anos, normalmente a base, o cimento costuma estar já com alguma degradação. Costuma fazer muito pó, fazer muitas areias, estar a desfazer-se. Bom, o que é que devemos fazer? Aplicar um primário aglutinador. E para isso existe, nós temos, por exemplo, e o LRA tem aí, primário FF2000, que pode utilizar como primário aglutinador para fazer, para agregar todas essas partículas... Para garantir que é resistente, não é? E de forma que depois o silicone líquido possa cumprir apenas a sua função de impermeabilização. Impermeabilização. Muito bem. Muito bem. Algumas das situações que costumamos ter em situações de terraços de cimento é, por exemplo, os escoadores de água, que por norma, à volta, costuma haver sempre aquele desligamento entre o cimento e o plástico. Mais uma vez, o silicone líquido, tal e qual como nas fissuras, cumpre muito bem a sua função, porque eu consigo deixar, tapar ali aquela fissura, sem nenhuma dificuldade. Aqui, por acaso, não existe a fissura, mas eu consigo tapá-la facilmente. Ok. Bom. Muito bem. A senhora perguntou há bocadinho em relação a uma cisterna, por exemplo. Sim, pode fazê-lo numa cisterna. Cisterna de água não potável. Não potável. Ok? Água para rega e por aí fora é tudo bem. Água não potável, está bem? Ok. Porque a água potável necessita de ter um certificado de potabilidade da água. Está bem? Então, é válido também para um lado de peixinhos? Não podemos... O lag... Eu recomendava que em situações de lagos de peixinhos existe um procedimento adequado que perdíamos aqui muito tempo a explicar. Portanto, se for situações dessas, mais vale as pessoas contactarem os serviços do Leroy, os nossos e nós explicámos o procedimento. Se me permites. Ah, muito bom. Sim, senhora. Ok. Valor dos holofotes. Valor... Não, dos holofotes, deste sol de Veneza. Sol de Veneza. Eu ia-te perguntar... Não sei se ainda... Não, não. Ia-te fazer uma pergunta. Sim, sim. Não sei se é adequada para agora, mas... Sim. Se tu utilizares só isso, nós aqui temos... a ideia aqui é usar isto como um acabamento, por exemplo, como um terraço. Pode ser uma zona onde tu não vas, não transites, não é? Sim. Mas se for uma zona transitável, este produto também é resistente? É. Eu vou já falar nisso também. Ah, então pronto. Pronto. Então vá. Agora vamos imaginar então que temos um terraço em cerâmica e... E um em cimento. E temos agora um bocadinho em cimento. Conforme falamos, nós podemos regularizar aqui estas diferenças, ok? Eu no fundo estou aqui a preencher a possibilidade de a água se infiltrar debaixo do cerâmico. Vou até reforçar... Reforçar a espessura aqui nesta zona, não é? Como podemos ver. Posso reforçar aqui nesta zona. E depois aplico normalmente como aplicamos no cerâmico. Ok. Voltamos à mesma questão de... Posso aplicar só uma de mão, o ideal é utilizarmos sempre, no mínimo, duas de mãos. Ok? Ok. Vou-te colocar mais uma questão, pode ser? Tenho uns anexos na parte exterior da casa e uma das paredes está a segurar a terra do vizinho. Posso pintar a parte, a parede na parte de dentro com o silicone líquido? Por acaso também ia-te colocar esta questão. Se o facto disto ser tão estanque pode ser negativo para o... por exemplo, para o interior? Isso é uma ótima questão. Ótima questão, Nuno Andrade. Como diria alguém, ainda bem que me fez esta pergunta. Pronto. Muito bem. Vamos ver, estamos a falar da impremiabilização daquilo que se chama do lado positivo, ok? A impremiabilização que aí se tenta fazer é aquilo que vulgarmente se chama do lado negativo, em que a umidade vai atacar a impremiabilização da parte de trás. Isso não é adequado, ok? Aí as soluções serão de outro tipo de produtos, não faz sentido. Tinha que tirar a terra e aplicar do lado oposto. Exatamente. Teríamos que ir do lado exterior, aplicar o silicone líquido e então aí sim ele ia resolver esse problema. Do lado interior não o conseguimos fazer com este produto. Há outras... haverá outras soluções para o fazer. O silicone líquido é sempre um produto de impremiabilização do lado positivo, ok? Portanto, temos no chão onde cai a chuva, temos na lateral onde cai a chuva, ao lado contrário... A ideia é ficar exposto pela face à chuva e não ao contrário. Exatamente. Ok? Bom. Posso usar em parede de carapinha para impremiabilização? Pode. Sim, pode. Não tenho absolutamente nenhum problema. Posso aplicar em telhas? Pode. Claro que sim. Mas temos um outro produto também... Mas também podemos, claro. Sim. E podemos pintar por cima depois de seco? Uma boa pergunta também. Pode pintar... Obrigada pela boa pergunta, Marco. Com tinta. Com tinta normal? Imagina. Não, não podemos. Ah, não podemos. Não. Está mais a que sim. Não. Vamos voltar outra vez ao conceito. Ok. Então, apesar de eu lavar as mãos com água, lavar as ferramentas com água, resíduos com água, continuamos a falar de um silicone. E como sabemos, não se pode pintar o silicone. Não agarra nada sobre o silicone. Não se deve pintar o silicone. Aliás, eu costumo usar uma expressão que ajuda-me muito isto é, se dá para pintar, não é silicone, se é silicone, não dá para pintar. Não dá para pintar. É um bonito ditado que temos aqui. Bom, isto porquê? Porque o silicone, mesmo este silicone líquido, que é um silicone, depois de seco adquire a repelência normal do silicone. Ok. Por isso, se eu tentar colocar aqui a tinta, ela fica aqui direitinha, mas aos primeiros movimentos que o silicone tenha, a tinta, como é mais rígida que a membrana do silicone, vai acabar por partir e descascar, não é? Ok. Portanto, eu não posso pintar. Posso utilizar as cores diferentes. Como temos quatro cores, vamos imaginar que pintamos, utilizamos num terraço o cinzento e passado uns anos queremos voltar a aplicar e agora gostávamos de ter o branho. Podemos utilizar o branho. Ou aplicamos o telha e queremos utilizar o preto. Não há nenhum problema em utilizar o mesmo produto para a aplicação de mãos sucessivas, seja passado um dia, uma semana, um mês, um ano, ou 20 anos, ou 30 anos, ou 50 anos. Mas é um produto de acabamento. Não estamos aqui a usar este produto como base para soar. Não, estamos sempre a falar. Exatamente. Estamos sempre a falar. Até porque há uma outra questão que também podemos pensar, que é, se nós estamos a fazer uma impermeabilização com uma membrana que tem que ter o máximo de elasticidade para que se houver problemas de fissuramento, de ela acompanhar, se utilizarmos depois por cima uma tinta que não tenha mesmo elasticidade, como é lógico, vamos ter problemas. E vamos falar sobre a questão da transitabilidade. Exatamente. Bom, isso é possível. Há aqui duas questões. O silicone líquido é aquilo que se chama, e que está definido tecnicamente, como um P2. P2, todas as impermeabilizações de membrana são consideradas P2, sejam elas acrílicas, sejam elas de polímeros, são P2. O que é P2? A asignação de P2 é acessível para manutenção. Significa que eu ponho num terraço, onde posso ter que ir lá de vez em quando, utilizar aquilo para fazer a limpeza do terraço, para fazer um sem número de coisas, mas é, como a determinação indica, acessível para manutenção. Ok. Para dizermos que é acessível ao tráfego pedonal, ou neste caso, que está preparado para o tráfego pedonal contínuo, tem que ser um P3. Ok? Ora, como é que nós conseguimos ser P3 no silicone líquido? Com aquele aditivo que aparece ali à frente. Ok. Este saco que aqui está de 5 kg, não é? Que é o... Que é um aditivo, chama-se mesmo aditivo P3. Ah, ok. É o produto que adicionamos ao silicone líquido na altura da impermeabilização, ou da aplicação, para o transformar num P3. Num P3. Ok. O que vai acontecer é que ele vai adquirir propriedades de resistência ao tráfego contínuo. E há alguma proporção? Sim, a proporção é 1 kg do aditivo para cada 5 kg do silicone líquido. Por isso existem embalagens de aditivo de 1 kg, para que possa ser utilizado num balde de 5 kg, e embalagens de 5 kg para serem utilizadas em baldes de 25 kg. Ok. Portanto, aquilo é apenas fazer a mistura com um barbecue, com aquela haste misturadora, fazemos a mistura e aplicamos exatamente igual. E ele fica com uma textura diferente? Ele fica com as mesmas características. Fica igual? Fica exatamente igual, sim. Ok. Adquire... A única coisa que provoca, em algumas das cores, no caso do branco, por exemplo, transforma-se num branco sujo, porque estamos a adicionar um produto que é cinzento, quase preto, não é? Mas o cinzento não tem alteração, no preto também não, e na coartelha também tem uma ligeira alteração, mas que é quase imperceptível. Ok. Portanto, nesse caso... Estou a reparar agora também que isto não tem cheiro nenhum. Isso não tem cheiro. Normalmente os produtos de imprimibilização são horrorosos. Exatamente. Alguns produtos de imprimibilização... Não tem cheiro a flores, mas não cheira a nada. Sim, mas não tem cheiro. Exatamente. Estamos a falar de um silicone neutro, que por norma não tem cheiro, e sendo de base aquosa enquanto está assim com um produto fresco, ele não tem cheiro. O que significa que mesmo do ponto de vista da saúde, da inalação de vapores ou gás, não tem nenhum problema em podermos aplicar. Ok? Sim, senhor. Bom... Outra coisa, só muito rápido, sobre esta questão de... É... Em termos de acabamento, como podem reparar, eu deixei aqui muitas marcas de aplicação, eu não sou um grande aplicador disto, digo já. A Joana é que é? Eu é que sou. Deixei algumas marcas. É isso, um bocadinho tanto. Também aqui, queríamos deixar alguma camada suficiente. Percebido, ok. Como é que eu posso deixar o silicone líquido sem estas marcas, quer do rolo, quer da trincha? Portanto, tem a ver com a situação. Vamos imaginar que eu tenho um terraço que fica, que é uma cobertura plana da moradia, que não é visitável, ou pelo menos não é visível. Visitável é sempre, não é? Mas não é visível. Isso não seria importante, não é? O aspecto não é um problema, portanto, eu posso aplicar em duas mãos, posso aplicar com mais espessura, se ficar as marcas não é um problema. Mas se for algo que é visível, eu preciso que aquilo fique ligeiramente mais bonitinho. E então, como é que faço? Se isso for importante, em vez de aplicar as de mãos com alguma espessura, aplico de mãos com muito menos espessura. Em vez de aplicar duas, se calhar tenho que aplicar três, mas consigo deixar a base completamente perfeita. Aplico de mãos com rolo ou com a trincha, em vez de aplicar um milímetro por camada, aplico zero vírgula com qualquer coisa, de forma a que não fique marcas e se fizer duas, três ou quatro de mãos, por exemplo, sem deixar marcas, o resultado final é perfeito, sem deixar marcas. E nós, normalmente, na tinta, misturamos um bocadinho de água. Como podes ver, aqui não há marcas de... Fui eu que fiz este. Ah, pronto, ok. Olha, mas nós não podemos misturar água como fazemos com uma tinta, imagina para ficar mais fluido. Não, não se pode misturar. Não se pode. Se misturarmos água, destruímos o produto. Ok, nada de misturar água. Vou-te fazer mais uma pergunta, porque temos muitas perguntas e já estamos... E temos que passar para... ...pou um tempo muito curto. Temos que passar para os hidrofletos. Epá, tantas perguntas. Ótimo, adoro estas perguntas, vamos responder a todas até ao final. Posso usar em cantarias, juntas de uma varanda de cantaria? Eu lembro que estamos... Preferimos mantermos no tema impremiabilização de terraços, coberturas planas, coberturas inclinadas, tudo o que seja impremiabilização... É válido. Vamos dando antes por esse tema. Ok. Ora bem, estas perguntas nós já respondemos. Pode ser aplicado no interior, numa parede com bastante umidade? Voltamos à questão que falávamos há um bocadinho. Vamos à questão que falávamos. O lado positivo, o lado negativo. Não é? Portanto, Sra. Lourdes, não pode aplicar no interior da casa. Porque o objetivo... Pode aplicar se quiser fazer um aquário dentro de casa. Aplica nas paredes todas. E enche com água até cima. Não, só funciona pela parte exterior. Mas nós vamos falar, no próximo sábado, vamos falar sobre a impremiabilização de interior. Sobre aquários? Sobre aquários também, sobre aquários. Tenho uns anexos na parte exterior e uma das paredes... Ah, este já tínhamos visto, desculpa. Tenho um terraço em granito. Posso aplicar sobre as fissuras do granito e as juntas? Voltamos à questão. Pode aplicar, mas vamos nos lembrar sempre de uma outra coisa importante, que é... Eu posso explicar isso rapidamente. O granito é, por norma, um material muito poroso. O que é que acontece? Eu posso tapar as fissuras, eu posso tapar as juntas do granito. Mas como o granito é poroso e a água vai-me continuar a entrar pela parte da pedra, não é? Sim. Portanto, se calhar o meu problema nem é tanto nas juntas do granito, será mais arranjar uma forma de impremiabilizar o granito por todo. E há algum produto para isso? Ora, grande ligação. Que grande ligação, esta pergunta foi perfeita para... Perfeita, perfeito. Então, eu vou desaparecer um bocadinho. Para avançar, porque temos 5 minutos, não, 10 minutos, vá. Queres que eu vá buscar? Não, temos aí. Ah, tu tens aí. Precisávamos, era de... Não, de desviar isto. Desviar isto um bocadinho. Agora, vamos falar... Esperávamos estar isto aqui ao lado. Pronto, queres que te ajude? Não, não é preciso, não é preciso. Não é preciso, é sério. Eu consigo, desde que não me apanhe, não me filmem agora a mandar isto ao chão. Podem filmar só o Emanuel. Então vá. Olha, fiquei com as minhas mãos todas sujas, mas vou lavar. Já voltei, eu li ao canal de Veneza. Muito bem. Cá estou. Então, vamos falar sobre... Vamos falar sobre... Hidrófugos. Hidrófugos ou hidrorrepelentes. Ok. As duas questões. Ora bem, temos duas telhas iguais. Não há diferença nenhuma. Eu não vejo diferença nenhuma. Mas eu garanto que uma delas está impremiabilizada. Está hidrófugada e a outra não. Impremiabilizada. Usamos a mesma expressão. Exato. E então a Joana vai descobrir qual delas é que está impremiabilizada. Então, eu vou usar um bocadinho de água e vou colocar aqui e vou colocar aqui. Oh, fácil. Esta não está hidrófugada? Pois. Vemos que a água aqui não é absorvida e a água aqui é absorvida pela superfície, não é? Já quase desapareceu. Ok. Bom. E o que é isso do hidrórepelente, então? Então, o que é que faz o hidrórepelente? Eu vou pôr aqui esta que é para depois utilizámos. Isto é o tal produto que estávamos a falar há pouco? Exatamente. Ao bocadinho, alguém perguntava se posso usar sobre pedra absorver. Para não tapar a pedra ou a tanque. Qual é o objetivo do hidrórepelente? É conseguir fazer uma coisa diferente da impremiabilização. Em impremiabilização, nós criámos uma membrana superficial que evita a passagem da água. Os hidrófugos o que fazem é preencher os capilares dos materiais. Portanto, estamos sempre a utilizar em materiais porosos. Porosos. Não íamos a usar num mosaico ou numa cerâmica vidrada? Não faz sentido. Portanto, em materiais porosos, os hidrórepelentes penetram nos capilares dos materiais, preenchem esses capilares. Os capilares são, em termos simples, uma rede intrincada de túneis que existem nos materiais. E, então, ao preencher, evitam que a água penetre nesses materiais. Aqui vemos que a água entrou na telha, enquanto que ali, na outra, isso não aconteceu. Aliás, eu não sei se nós aqui conseguimos ver. Aqui, por exemplo, como tem um buraquinho, é mais fácil de percebermos isso. Porque ali a água escorre, não fica lá. Bem, é uma diferença. Eu não sei se conseguem ver a diferença. Vou pôr aqui mais à frente. Aqui temos a água. Parece que aparece outro material, parece um gel, quase. Exatamente. Portanto, a água não foi absorvida pela superfície. É aquilo que acontece... Parece magia, quase. É magia. Ok. Interessante. É aquilo que acontece quando nós fazemos esse isolamento. E este produto é transparente? Vamos preencher os capilares. Não alteramos a cor nem o aspecto dos materiais e temos os materiais, no fundo, protegidos. Porquê que isto é importante? É importante porque vai evitar ganhar musgos, líquenes e sujidades, não é? E também, outra coisa muito importante, nomeadamente nas áreas ou nas regiões mais frias, é que um dos problemas dos materiais absorventes nas reuniões frias é gelar. O material absorve a água, depois a temperatura desce abaixo do ponto de congelação e o que acontece é que depois parte. Há muitas situações de telhados em Castelhas começam a descascar. E é esse o fenómeno. Quando nós impermeabilizamos a telha, o que vai acontecer é que uma água não fica, não é absorvida pela telha, continua o seu ciclo, significa que esse fenómeno não vai acontecer. E garantimos que o telhado, o telhado ou a superfície, se mantém limpo e durante muito tempo. A aplicação é fácil, precisamos só do invisível, que eu vou buscar aqui. Ah, eu vou buscar, eu vou buscar. É esse, exatamente. Portanto, é líquido e é super fininho, é como se fosse uma água vira. A ideia é que ele possa penetrar na superfície, não é? Por isso não pode ter grande espessura. Podemos aplicar quando os materiais são novos, de forma a evitar que venham a ficar com sujidades. Ou então, se tivermos que utilizar, quando o telhado já está sujo, também trouxestes um produto de limpeza, não é? Sim, porque isto é importante antes de fazer a... Exatamente. Se temos um telhado com musgos ou líquenes... Fazer a primeira remoção desses musgos. Exatamente, fazemos a remoção, a limpeza, a lavagem da telha, de forma a tirar o máximo possível. Até porque muitas vezes a água fica retida por causa destes musgos, não é? Dos líquenes. Portanto, depois de fazer a limpeza e a desinfecção, é importante, esse produto também faz a desinfecção dos líquenes, não é? E dos fungos. Então, depois de estar seco, podemos aplicar o invisível. Ok. O invisível. O invisível. É mesmo invisível. Aliás, há quem tínhamos duas vezes ao lado de uma da outra e não se via diferença absolutamente muito. Exatamente, não há diferença. Porque alguns produtos, por exemplo, o verniz de exterior, mesmo o mate... Sim, os vernizes... Os vernizes de cerâmica... E porquê? Porque fazem película. Uma película. Aqui não. Ok. Aqui nós temos a noção de que quando estamos a aplicar, o produto é imediatamente absorvido pela base. Ok? E quantas mãos é que damos deste produto? Essa é a grande questão. Quantas de mãos? Eu diria, muitas numa só. Muitas numa só. É verdade. Muitas numa só. Agora traduz-lá isso para leitos. Já chovou. Então é assim. Este tipo de produtos deve-se aplicar no sistema que comumente se chama úmido sobre úmido. Quer dizer que eu não posso deixar secar a de mão anterior para aplicar a próxima. Portanto, sempre aplicar o úmido sobre o úmido. E o secar é ela começar a desaparecer como está aqui? O secar é eu perceber que aquilo que eu apliquei já foi absorvido pela base. Portanto, significa que eu devo voltar atrás e voltar a aplicar outra vez no mesmo sítio. Então não podemos aplicar em zonas muito grandes, porque quando chegamos lá ao fundo já... Já secou. Exatamente. Portanto, convém fazer em áreas... Devemos sempre aplicar em áreas limitadas, de forma a conseguirmos não permitir que a de mão seque para aplicar a seguinte. Ok? Ok. E agora, e então quantas mãos é que se aplica? Aplicamos de mãos sucessivas até percebermos que já preenchemos de tal forma o material que a secagem já demora muito tempo. Em que eu estou a aplicar e já noto que está ali, mas o produto continua à superfície. Portanto, é sinal de que os capilaces estão preenchidos. Isto é a técnica simples do copo, não é? O copo vai enchendo e quando chega acima, deita fora. É o mesmo sistema. Eu vou aplicando até perceber que já está a deitar fora. Pronto, está preenchido. A secagem é razoavelmente rápida. Não tem grande problema. Mas há algum problema de eu aplicar... Imagina que eu tive que ir apagar a panela ou o boom, qualquer coisa. Ou se eu deixar passar um pouco mais de tempo, há o problema de eu voltar a aplicar o produto? O tempo é assim. Pronto, então eu vou deixar um conselho. Quando forem fazer, aplicar hidrorrepelente, nunca deixem a panela ao boom. Muito bem. Não é mais fácil. Pronto, está resolvido. Sim, senhor. Ok. E este é um produto para fachadas em... Isto pode ser aplicado em superfícies que sejam com inclinação, correto? Em superfícies verticais ou horizontais. Não tem nenhum problema. E depois há dois tipos de produto que também estão aí. Este, se não quiser chegar a outra embalagem. Temos o invisível, que é para fachadas verticais. Portanto, tudo que seja telhados, fachadas... Portanto, a água que no fundo acaba por escorrer, não é? Exatamente. O invisível solos, como o próprio nome indica, é para pavimentos. Quando eu tenho superfícies onde vai haver tráfego, seja que tipo de tráfego for, devo aplicar o invisível solos. Ok. O invisível solos também tem um outro truque, que é, além de ser hidrófago, ou seja, além de repelir a água, também repel gorduras. Ok. Posso usar numa churrasqueira? Isto é importante, por exemplo, para aplicar nas churrasqueiras, para evitar que as gorduras depois manchem os tijolos e aquilo fica feio, não é? Portanto, tem estas duas vantagens. Sempre, qualquer um dos dois, úmido sobre úmido, até à saturação do suporte. É esta a frase. Úmido sobre úmido, até à saturação do suporte. Ok. Se fizermos isto bem feito, temos hidrorepelência para muitos exemplos. E há algum problema de eu aplicar o S de solo, por exemplo, num telhado? Posso usar? Não, não, sem nenhum problema, sim. Ok. Podemos usar. Nós determinamos um para superfícies verticais, mas se quisermos utilizar este em tudo, não há absolutamente nenhum problema. Mas este é sintético? Este é de solvente. Este é solvente, para já, este é de base aquosa. Ok. Este posso lavar as ferramentas e as mãos com água. Este tem que ser com um solvente. Solvente. Ok. Bom, vou aproveitar, porque já temos pouco tempo, só para te colocar aqui mais umas questões. Eu continuo a aplicar o hidrorepelente. Quais são as cores disponíveis? Pergunta ao Sr. António. Eu penso que o Sr. António está a falar do impregnabilizante. O silicone líquido. O silicone líquido. Conforme podem ver aqui, há quatro. Quatro cores. Muito bem. É o azul. Ah, muito bom. O preto. O verde. O vermelho. Não me paralhes. O preto, o telha, o branco e o cinzento. Muito bem. Não é possível afinar. As cores são misturáveis entre si. São mexíveis, não é? Sim. Se quisermos misturar duas cores entre si, imagina que quer um cinzento mais claro, posso colocar o branco. Ok. Está aqui uma senhora a perguntar se há siliconesse transparente para a pedra. Não há? Não. Mas quando houver, quando houver, será a primeira a saber. Haverá no Royal Merlin, com certeza, quando houver. Sim, sem dúvida. Mas para a pedra ela pode, não há necessidade propriamente de usar o internalizante, pode usar um hidrófilo. Se for situação em que é suficiente o hidrorrepelente, sim. Aqui tem uma situação que é completamente transparente. Que este produto, por exemplo, não resolve se houver uma fissura. Não resolve problemas de fissuras. Não. Aqui estamos a falar só da hidrorrepelência do próprio material. Bom, Emanuel, chegámos ao limite do nosso tempo. Mas podes continuar a dar, porque eu quero essa tenda bem informada. Muito obrigada. Foi um gosto. Deixa, espera aí. Vou só pedir para respondermos a esta pergunta da Gina Gomes, então já terminamos. Tenho uma varanda em cantaria com várias juntas e preciso imprimibilizar as mesmas. Estão a deixar entrar água para a casa. Em cantaria com juntas. Desde que imprimibilize. Todo o terraço com o silicone líquido pode fazê-lo. O problema aqui, se a senhora está a falar da cantaria, que há de ser este rebordo da varanda, não é? Ela pode aplicar a borracha. Pode aplicar o silicone líquido em toda a área, sim. Preencha juntas, como fizemos, e depois aplica em toda a superfície. Portanto, tem que ter cuidado em primeiro aplicar nas juntas. Pode haver alguma fissura. Preencher as juntas. E depois fazer as duas camadas sobre a superfície total. Sim, senhora. Manuel, muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Teste bocadinho, desta paisagem maravilhosa. Esta paisagem magnífica. De certeza que há aqui algumas perguntas que se calhar não foram respondidas, mas já sabem que até ao final do dia, ou até segunda-feira, no máximo, nós respondemos a todas as vossas questões. Se quiserem colocar depois do workshop também podem, nós estamos sempre disponíveis para vos ajudar. Próximo sábado vamos falar de imprimibilização de interior. Portanto, não percam que é para termos aqui o pacote completo. Até lá. Obrigado por terem vindo, pela vossa participação e até sábado. Beijinhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.